Vida Já perdoei erros quase imperdoáveis Tentei substituir pessoas insubstituídas E esquecer pessoas inesquecíveis Já fiz coisas por impulso Já me decepcionei com pessoas Que eu nunca pensei que iriam me decepcionar Mas também já decepcionei alguém Já abracei para proteger Já dei risada quando não podia Fiz amigos internos E amigos que eu nunca mais vi Amei e fui amado Mas também já fui rejeitado Fui amado e não amei Já gritei e pulei de tanta felicidade Já vivi de amor e vigiuras eternas E quebrei a cara muitas vezes Já chorei ouvindo música e vendo fotos Já liguei só para escutar uma voz Me apaixonei por um sorriso Já pensei que fosse morrer de tanta saudade E tive medo de perder alguém especial E acabei perdendo Mas vivi e ainda vivo Não passo pela vida E vocês também não deveriam passar Vivam Vou mesmo ir à luta com determinação Abraçar a vida com paixão Perder com classe e vencer com ousadia Porque o mundo O mundo pertence a quem se atreve E a vida A vida é muito para ser insignificante Estranha forma de vida Fui Fui A vida Fui